O seu sonho de um sergipe, melhor para os sergipanos Vive em nós, Marcelo Deda, trabalhando o tempo inteiro Cumprindo a nossa missão É com o Jackson que eu vou, é com o Jackson que eu vou Jackson veio do povo, cuida bem da nossa gente e é trabalhador É com o Jackson que eu vou, é com o Jackson que eu vou Tá mostrando um bom trabalho, tem amor por nossa fé, é meu governador Jackson trabalha, constrói o futuro É já, é já, que só se bora pra ganhar Jackson do povo, voz da esperança É já, é já, que só vitória popular Jackson trabalha, constrói o futuro É já, é já, que só se bora pra ganhar Jackson do povo, voz da esperança É já, é já, que só vitória popular Jackson do povo, voz da esperança Legenda por Sônia Ruberti